Música 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 Oi pessoal, já é Kynichiwa, já quase né É quase, já é Estamos aqui em a estação de Tóquio Teleport e viemos ver o robô de acho que são 13 ou 15 metros do desenho lá do Gundam Aí a gente vai procurar ele agora, mas acho que também está cheio de shopping Provavelmente ali naquela frente, esse da Iversity Tóquio Vamos andando por aqui e conhecendo Olha lá, olha lá Bonito hein Bonito hein Aqui é um choque, aqui é o museu do Gundam lá dentro, um dos andares E aí E aí E aí E aí C JuliLiM genial Você sabe chromatura Especialmente E aí Pessoal, esse é o Unicórnio Gundam, estamos aqui, é um retrofóbico que a gente tem aqui. Muito legal, é um tamanho gigante, um tamanho real, né? Isso é incrível, a gente fica aqui imaginando esse negócio, e o robô do nada começa a se mexer, que coisa incrível! Tipo aquele filme suíto de fogo lá, acho que era, que tinha os robôs dos kaijus, é legal. Então é isso, a gente vai continuar o passeio por aqui, e esse foi o Gundam, até mais! Estamos vindo aqui para mais um shopping, e olha o que a gente encontra! E ainda fora de época, né? Vou chegar mais perto! A flor de cerejeira, que é para florir só em março do ano que vem. Mas por conta das mudanças climáticas, tem cerejeira que já floriu, por conta do clima, parecendo ser primavera. E aí, olha! Aí, olha! Legal, não? Estamos aqui no Museu do Lame, de Shin Okohama. Olha que legal! Gente, olha aqui! E aqui, olha! E aqui, olha! Agora a gente vai entrar, saborear um Lame. Tá! Tentando-se! É um dos blocos e teagarras. Não, 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 não! Tentando-se! 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 Tentando-se de lá! Tentando-se! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto